Olá, okers! Tudo certo com vocês? Ó, é o seguinte, faz tempo que essa playlist não aparece aqui, eu sei, calma. Mas é o seguinte, a gente olhou aí os comentários, os pedidos e tal, e vocês têm pedido essa artista aqui, principalmente. Vocês estão sentindo assim uma vibe meio rapper? Uma vibe roqueira? Uma vibe diva? Um senso de humor único e sem papas na língua? Tá certo, então se prepara que hoje eu disse... 50 fatos sobre... Doja Cat! A Malaratna Zandili Dlamini, mais conhecida como cantora, rapper e compositora Doja Cat, nasceu no dia 21 de outubro de 1995. Libriana! Ela nasceu lá em Los Angeles, Califórnia, no bairro de Tarzana. O nome artístico Doja Cat, segundo ela mesmo, é uma combinação do amor dela pelo gato de estimação, e Doja é tipo um nome que se dá a maconha, um dos nomes de maconha. A Doja vem de uma família cheia de dons artísticos, né? O pai é seu africano e é ator, compositor, produtor, que se chama Dumisani Dlamini. Ele já contrassinou até com a Whoopi Goldberg, e guarda essa informação aí. Segura pra você, isso mesmo. E a mãe dela, Deborah Elizabeth Sawyer, é uma pintora americana. Segundo a Doja, o pai sempre foi ausente. Assim que ela nasceu, ele mudou, foi embora, partiu, nunca mais foi visto, e a mãe criou ela sozinha no subúrbio de Los Angeles. Durante a infância, a Doja era bem da esportista. Ela adorava andar de skate, dançar breakdance, tava toda hora de patins ali por Malibu e tal. E foi nessa época que ela participou de aulas de balé, sapateada e jazz. E também jogava videogame, né? Porque ninguém é de ferro. Mas a música tava sempre presente ali na vida dela. A mãe colocava pra tocar artistas como D'Angelo, Jamiroquai, Tupac, Earth, Wind & Fire e Erykah Badu. Coisa fina, gente. Tá pensando o quê? Aos 11 anos, ela teve uma mudança drástica na vida. A mãe resolveu se converter ao Ashram, que é um tipo de religião da Índia, e que tem o objetivo de buscar paz e tranquilidade, no meio da natureza, e promovendo a evolução espiritual dos membros. E, assim, normalmente ele é liderado ali por um místico, né? Ou líder religioso e tal. A Doja não curtiu nada essa história da mãe aí, já que ela obrigava a Doja a ficar coberta, né? E tinha que ir toda hora no templo, e não podia se expressar do jeito que ela queria. Ou seja, censura total e presa, literalmente. Tadinha da Doja. Com 14 anos, ela tentou ser youtuber de maquiagem, né? Chegou até a postar uns vídeos ali, mas a mãe falou, Ah, ah, chega! Não, parou! Apaga isso tudo, não quero saber disso, porque ela achava a Doja muito nova, e essa exposição aí podia causar algum problema e tal. Mas, gente, será que a Doja desconfiou, sei lá, ou passou pela cabeça dela, que um dia ela ia fazer um tutorial de maquiagem pra revista Vogue? E ela fez. Tá? Tá bom. Bom, pro desespero da mãe, a Doja, com 16 anos, resolveu sair da escola. Ela tava no segundo colegial e falou, Ei, não quero mais, eu vou me dedicar à música 100%. E aí ela se trancou no quarto e começou a tentar criar um negócio novo ali, né? Começou a se arriscar mais no rap e tal. Juntou a criatividade com o que tinha de ferramenta disponível, né? Porque hoje você pode gravar, né? Testar e subir música ali na sua casa mesmo, no seu computador. É bem simples. Quer dizer, mais ou menos. Mas dá pra fazer. E aí em 2012, depois de subir várias músicas do SoundCloud e apagar, meio que antes de estir, ela resolveu subir So High e deixou. Ainda bem, né? Porque foi essa música que rendeu pra ela o primeiro contrato com a gravadora RCA Records e logo em seguida lançou o primeiro EP. Purr, que é o EP de estreia lá de 2014, tem singles como Go To Town, Tia Tamera e So High, que teve um clipão maravilhoso lá produzido e tal, e virou até trilha sonora da série Empire. Tocou no terceiro episódio da primeira temporada. Foi nessa época também que ela ganhou um teclado e começou a produzir músicas também. Ela fazia as próprias batidas e tal, explorava ali as melodias, os samples, juntava uma coisa na outra e começou a criar mais coisas durante lives com os fãs. O primeiro álbum de estúdio, Full Laugh, da Doja, só viria em 2018. A mala tem singles como Row With Us, Candy e Go To Town. But, não foi bem isso que fez a Doja estourar assim na internet, né? Ela acabou viralizando de um outro jeito, pois é. A Doja fazia lives constantes ali com os fãs e tal, e era de lá que ela tirava umas ideias pra músicas, pra clipes e tal. E foi assim, de uma forma meio despertenciosa, quase acidental, que Mu se tornou um viral, né? Propositalmente tosco, eu diria. A Doja tava vestida de vaca, comendo batata e hambúrguer no fundo verde, e aí tinha uns elementos ali e tal, inspiração, não sei o quê, e uma música totalmente produzida por ela. Só esse vídeo aí teve mais de 3 milhões de views em só uma semana. Oh my God. A música chamou a atenção de artistas como Chance the Rapper e a nossa catupiry, Katy Perry, que inclusive usou um trecho da música pra mostrar ali a situação dela depois do nascimento da pequena Daisy. Ai, meu Deus. Ela postou no Twitter o seguinte, Droga, Mu, Bitch a Macau, bate de uma forma diferente agora. É, Keira, a gente sabe. O sucesso de Mu foi tão grande que em março de 2019, ela resolveu lançar uma versão deluxe de Amala. Aí ela incluiu Tia Tamara com Rico Nasty e também a faixa Juicy. Bom, depois desse sucesso todo, a Doja resolveu começar a produzir as próprias músicas. Do começo mesmo, lá da batida, da melodia, etc. E aí ela sentiu a necessidade de parar de fumar maconha. Ela usou muito durante a adolescência e inclusive durante a produção do primeiro disco. No começo, ela achou que isso era uma forma dela se sentir descolada e tal, né? Mas depois ela descobriu que a melhor forma dela ser aceita é sendo ela mesma. You go, girl. Hot Pink foi lançado em novembro de 2019 e foi direto pra nona posição da Billboard 200. Oh, man. O primeiro single foi Rules e já chegou com clipe e tudo, etc e tal. Na época, ela declarou que tava se sentindo muito mais presente no processo todo e tal, porque ela tava o quê? Tava sóbria, né? Nesse álbum tem singles como Bottom Bitch, que traz até um sample de What's My Age Again do Blink-182. E já mostra aí aquela vontadezinha ali dela flertar com o rock, né? Inclusive, eu sei só, ficou aquela versão maravilhosa. Além de Cybersex, e também uma versão remix de Juicy com o Tiger. Uhum. Bom, no mesmo momento que a Doja tava lá divulgando o álbum novo, a música Candy do álbum anterior de 2018 viralizou no TikTok. E esse daí ia ser só o primeiro viral de lá. Uhum. O segundo e mais famoso a gente fala logo mais. Segura aí. Uhum. Agora, lembra que a gente pediu pra você guardar a informação ali que o pai contracenou com a Whoopi Goldberg? Bom, depois que ela começou a ficar mais famosa, o pai resolveu aparecer. Pois é. Ele não tava presente a vida inteira dela, e agora que ela tá famosa, ele começou a ir lá, comentar nas redes sociais e tal, e isso irritou bastante a Doja. Quando a Doja encontrou com a Whoopi, ela falou o seguinte pra ela. O meu pai trabalhou com você em Serafina, então te encontrar é algo bem maluco. Eu não tive a chance de conhecer ele, mas você teve. Eita. Pois é, o pai da Doja, o Dlamine, contracenou com a Whoopi no filme Serafina, O Som da Liberdade, de 1992. Pois é, muito seguindo, né? Mas ele tava lá. Daí o pai resolveu responder. Declaração oficial agora do pai, é verdade. Ele foi lá dar uma entrevista numa rádio sul-africana chamada Metro FM, e disse que já tinha procurado ela e encontrado com ela antes dela ficar famosa. Ele ainda acusou os assessores da Doja e o empresário dela de impedirem que ele se aproximasse da filha. Olha, a Doja não quis comentar o assunto, né? O que obviamente é um direito dela, afinal de contas é um assunto delicado e que ela tá bem irritada e se ela quiser ela fala, se ela não quiser ela não fala. Mas vamos voltar pra carreira da Katz aqui. Lá em dezembro de 2019, a coreógrafa Hailey Sharp postou um vídeo dançando Seis Soul no TikTok. Daí já viu, né? Viralizou o negócio. Bom, o single Seis Soul não tava nem sendo cogitado como single oficial, mas depois do que causou com a Hailey lá fazendo a coreografia e estourou no TikTok, eles falaram, quer saber de uma coisa? Vamos fazer esse single sim e vamos fazer um clipão maravilhoso que inclusive é bem lindão, cheio de vibes anos 70 e tem a participação, claro, da Hailey que viralizou Seis Soul pra Doja, né? Sem querer, querendo. Sem querer, vai. E pra completar, o single que nem era pra ser single foi o primeiro da Doja a entrar na famosa Hot 100 e estreou na quinta posição. Oh my freaking God. Em 2020, a Doja Cat fez parte da trilha sonora do filme da Arlequina, né? O Birds of Prey, lá da DC. A música Boss Bitch teve um clipe, claro, né? Pra fazer jus ao filme, cheio de ação e teve a participação da Margot Robbie e a própria Arlequina. Claro que esse também, né? Esse single também viralizou lá no TikTok. Oh man. E aí chegou o momento icônico da carreira da Doja. O remix de Seis Soul com ninguém menos que Nicki Minaj. Oh man. Bom sucesso garantido e em menos de uma semana a música chegou no primeiro lugar da Billboard. E vocês acreditam que essa foi a primeira vez que a Nicki chegou no primeiro lugar da Billboard? Oh man. E aí foi um lançamento atrás do outro. Tipo Like That com Gucci Mane. E aí já virou dancinha no TikTok. Eu tô vendo aqui que acho que a Doja Cat ela faz músicas para o TikTok sem saber. E aí já viraliza de uma vez. Pois é. E a gente acredita sim que um sucesso puxa o outro. E aí veio a participação de Doja com quem? Com a Belle, né? O maravilhoso The Wicked e In Your Eyes Remix. E teve um clipe todo em animação, uma coisa oitentista, aquela coisa que a gente ama. Ai meu Deus, um atrás do outro literalmente. Oh Doja. Vai mais um fitzinho aí? Ai, mas é claro que sim, né? A cantora inglesa Anne Marie também chamou a Doja para uma parceria maravilhosa. E foi assim que nasceu a baladinha gostosa To Be Young. Oh man. Bom, com todos esses lançamentos maravilhosos é claro que virão também os prêmios merecidíssimos, não é mesmo? Em agosto de 2020 durante a pandemia a gente teve a primeira premiação. O VMA que é o Video Music Awards lá da MTV. E adivinha quem levou o prêmio de artista revelação? Ela mesma, Doja Cat. Oh man. Fora isso, ela fez uma apresentação maravilhosa com um visual bem tecnológico, meio sereia intergaláctica. E mandou Say So e Like That. Incredible. Logo em seguida veio uma enxurrada de parcerias da Doja ali. Só acrescentando no currículo ali. Maravilhoso. Uma versão remix de Do It da dupla Chloe e eu com a participação de City Girls e Mulatto. O hino ciumento e maravilhoso Baby I'm Jealous com a diva Bibi Rexha. Del Mar com a musa misteriosa Zercia e o cantor porto-riquenho Ozuna. Tudo com uma vibe Avatar Maritmo. Uma loucura. Tipo... E teve mais! Teve a grande butara Ariana Grande que lançou Positions e lá tinha o quê? Feat com a Doja Cat. Motive é uma música maravilhosa e a gente já tá ansioso por esse clipe que tem que sair logo, não é mesmo? Sim, é mesmo. Daí veio o EMA o Europe Music Award e a Doja levou o quê? Um prêmio de artista revelação também. Parece que é uma unanimidade, não é mesmo? Durante a premiação ela mandou uma Samara do chamado The Seven Days e saiu da TV ali no negócio meio tal e mandou a versão rock incrível de Seysol. Versátil, né? Poderosa. A Doja também levou artista revelação no People's Choice Awards. O prêmio mais recente dela foi no American Music Awards 2020. Levou cantora favorita de Soul barra R&B and, claro, já de praxe artista revelação. Ela se revelou muito em 2020. Todos amaram. E teve também a apresentação de Baby I'm Jealous com a Baby Rex com o figurino futurista ali o negócio meio Idade da Pedra meio futuro meio tudo misturado. Arrasaram. Atualmente a Doja faz parte da Kemosabe Records que é um selo criado pelo Dr. Luke. Sim, aquele mesmo produtor lá que foi denunciado pela queixa por agressão sexual e abuso. E que supostamente, segundo a Kemosabe, tá afastado da empresa desde 2017. Esse contrato com a Kemosabe Records foi assinado pela Doja quando ela tinha 17 anos. Bem antes dos abusos se tornarem públicos. E ela falou em entrevista que na época ela não sabia muito bem o que tava fazendo não. Se vacilar ela nem leu o contrato porque ela tava sempre chapada. Palavras dela. A Doja chegou a reclamar que ela sentiu vontade de lançar o single And Shit que vazou e deixou os fãs ali malucos, né? Pela versão oficial. Mas a gravadora disse que soava muito pesado e era pouco comercial. Ela reclamou no Twitter e deixou bem claro que por ela teria rolado esse lançamento mas que, né? Tem gente que só pensa no lado comercial e esquece dos fãs. Vulgo gravadora. Uma indireta direta ali. Mas ela apagou logo em seguida ali e não lançaram a música. Em 2018 levantaram tweets da Doja de 2015 em que ela fazia declarações consideradas homofóbicas sobre os rappers Earl Sweatshirt e Tyler the Creator. Depois da repercussão negativa, né? Que tomou conta da internet ela se desculpou e deletou os tweets ofensivos. Vocês lembram quando a Lana Del Rey foi acusada de romantizar o abuso nas letras dela? Aí ela foi lá deu uma declaração e começou a citar um monte de artista entre elas a própria Doja Cat aí ela falou que todas essas artistas tinham lá singles no topo das paradas e falavam sobre ser sexys né? Tavam seminuas e cantavam sobre sexo. Daí a Doja foi lá e se pronunciou na verdade ela foi lá e comentou no post da Lana Del Rey o seguinte Gang sang that dunker e depois ela mandou a frase Gang um espaço completed. Então ficou um pouco confuso a gente ficou meio assim tentando achar porque né? Bem da gíria essa garota né? Mas pelo que a gente entendeu assim foi uma alusão a jogos de basquete né? Ou tipo uma expressão de basquete que dunker né? De enterrada Então tipo vamos afundar todo mundo junto né? É meio que querendo dizer que a Lana Del Rey pegou e começou citar esse monte de gente aí pra tentar reforçar o argumento dela mas que não sei se deu certo Boa Doja Cat fala em códigos pelo menos pra gente A hashtag Doja Cat foi para lá nos trending topics do Twitter quando um vídeo surgiu na internet aí da dona Doja com o usuário mamafucker boss num chat de supostamente supremacistas brancos uma conta no Twitter ali de um fã juntou umas provas ou enfim juntou ali uns documentos uns prints tentando provar que a Doja não participou desse tipo de chat mas tem o vídeo então a gente não sabe mas rolou isso aí também na vida de Doja nessa mesma época surgiram questionamentos sobre a música Didn't Do Nothing ela foi lançada em 2005 e o nome da música com essa grafia escrito Didn't Do Nothing seria um termo utilizado pra ironizar a forma como os negros falam a expressão Didn't Do Nothing rolou um bate e volta ali mas no final ficou uma situação meio esquisita mesmo ainda pra completar espalharam um vídeo da Doja no TikTok em que ela começa citando um trecho ali da música Flawless da Beyoncé e ela diz I woke up like this eu acordei assim enquanto ela mostra ali a franja e tal e na sequência ela dispara What's your favorite Bianchi song? Bom, aí rolou todo um desconforto como se ela estivesse dizendo que a Beyoncé é Bianchi de monkey de macaco mas alguns fãs foram em defesa e disseram que a pronúncia não é exatamente essa e que não foi isso que ela quis dizer depois ela fez uma live explicando essa polêmica e a gente fez um vídeo aqui no canal vou deixar aqui no card pra você conferir depois tá bom? A Cardi B ficou ó pistola com a Doja quando ela viu um vídeo ali que ela tava meio que tirando sarro da música Press mas depois elas entenderam viu que não era nada disso e tal e a Doja declarou que ama a Cardi B alright a Doja deu uns foras também esse ano ela declarou que ela não tava com medo do vírus e que isso era coisa de maricas e chegou a dizer que se pegasse corona que ela ia pegar só a corona a marca de cerveja porque ela não dava a mínima pro coronavírus que era só uma gripe oh no Doja mas logo depois dessa declaração aí ela acabou testando o que? positivo pro novo coronavírus ela lamentou o acontecido e tal e falou numa entrevista lá pra Capital Extra que ela não fazia ideia de como isso tinha acontecido que talvez ela tenha pego num pedido de delivery tá doido beleza mas vamos voltar pra música que é o que interessa não é mesmo? ela já fez quatro turnês a Pearl Tour em 2014 a Mala Spring Tour em 2017 a Mala Fall Tour em 2018 e a mais recente a Hot Pink Tour que aconteceria em 2020 mas né até o momento ela tá sendo adiada coronavirus motherfucker pandemic ok? ok a Dojita também já abriu shows pros rappers Theophilus London na Vibes Tour em 2015 e pra rainha diva maravilhosa Lizzo na turnê Good As Hell Tour em 2017 oh man a Dojita como eu vou chamar ela tem 1,65m de altura olhos pretos e nenhuma tatuagem tá bem? tá bem ela assumiu a bissexualidade e segue solteira desde fevereiro de 2020 quando se separou do músico Johnny Utah bom como uma boa diva do pop uma boa rapper é claro que ela tem fandoms e como não podia ser diferente o nome do fandom tem relação com essa paixão que ela tem pelos gatos oh man então eles carinhosamente se chamam de kittens que é meio gatinho gatinha em inglês tá bom? ai seus kittens bom apesar da paixão por gatos e a referência direta a felinos e tal a gente não encontrou muita informação sobre os bichanos dela mesmo o que a gente viu ali foi no instagram que ela tem um gatinho chamado Alex pois é se alguém souber alguma coisa aí manda pra gente aí tá bom? ajuda a gente a saber dos gatinhos da Doja a Doja é contra cirurgias plásticas e diz que nunca fez nenhum procedimento estético durante uma entrevista em 2018 a Doja declarou que já sentiu vergonha sim do corpo natural dela antes inclusive rolou uma situação com um seguidor que foi lá e comentou numa foto dela que achava o corpo dela X ou Y mas ela não se importou e afirmou que não vai fazer nenhuma cirurgia ó pra fechar saibam que a Doja faz toda a parte dela ali de verdade não tem truque não ela é responsável pelo vocal principal os backing vocals e as bases tá bom? ela é meio ciumenta com as coisas que ela produz então ela já meio que faz pensando nela mesma fazendo entendeu? but isso não quer dizer que ela não adora um fitzinho né? uma parceria e tal né? ela só gosta de fazer a coisa dela mas ela se junta sim a gente provou isso nesses 50 fatos tem um monte de parceria maravilhosa de Doja Cats e aí gente curtiram? não deu pra saber tudo aí da Doja Cat ou pelo menos parte das coisas porque as vezes 50 fatos não é o suficiente apesar de ser bastante não é mesmo? a gente tá aqui ó apaixonado pela Doja descobriu umas coisas aí e a gente ficou meio assim com as coisas assim não é tudo bem é maravilhoso a gente quer fazer parte desse mundo do Kittens podemos ser Kittens? acho que sim tá bom e esses foram os 50 fatos sobre Doja Cat e aí já sabe né? curte, compartilha se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo se cuidem viu? continue tá bem? eu amo vocês um beijo tchau tchau